Feira de Antiguidades, Feira de Artesanato, eu tenho certeza que você gosta. Já foi em muitas até, tem aquela no Masp, que é super famosa. Agora, essa que eu vou apresentar pra você, ó, pode dar uma olhada aqui. Essa você não conhece. Inclusive mesmo, porque é a primeira em São Paulo, a primeira feira permanente de Antiguidades e Artesanatos e a maior da América Latina. Por isso que eu vou convidar você, o Shop Tour convida você a dar um passeio com a gente pra você ver o que que tem aqui. Mas, de antemão, eu já vou falar, ó, tem tapete oriental, tem cursos, tem até cursos de pintura. Mas vem cá, eu vou conhecer, ó. Com você, ó. Esse estande aqui é de miniaturas, olha só. O seu Egídio, tá aqui comigo, ele trabalha há mais de 10 anos já com essas miniaturas aí. Essa daqui, seu Egídio, ó, dá uma olhada nessa daqui, ó. Sem as peças, sem as peças, só a mini cristalera, quanto você tá fazendo? Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Dá pra negociar isso ou não? Dá pra gente fazer quatro mil cruzeiras. Quatro mil cruzeiras. Isso é que é legal, porque as pessoas, sendo uma feira permanente, os artistas, os próprios artistas estão aqui com vocês pra você poder negociar o preço. Isso, opa, o que que é isso? Uma gruta mística, gente. Olha só o que tem de fadas e duendes aqui. Assusta o pessoal lá em casa, Tazã. Mostra, mostra a bruxinha lá, ó. Uhul. Vamos lá, Tazã, vem pra cá. Você gosta de borboleta? Hã? Gosta? Olha esse estande, é especial pra você. Olha o que tem de coisas feitas com borboletas aqui, hein? Tem mais coisas aqui. Tem pedras semi-preciosas, você encontra aqui também. Olha o que tem de pedra. Tem muito estrangeiro que gosta de visitar aqui esse lugar por causa das pedras. Antiguidades. Olha esse estande com algumas antiguidades. Tem inclusive esse radião aqui, ó, que eu fiquei fissurado nesse radião. Olha que lindo, gente. Tem esse outro estande aqui com relógios antigos. Dá uma olhada só que tem de relógios antigos aí e outros objetos também de arte. Só falar pra você uma coisa. Excelente a localização aqui dessa Art Center Paulista, hein? A Art Center Paulista fica na Rua 13 de Maio. Uma das saídas fica na Rua 13 de Maio. E a outra saída na Rua dos Ingleses. É uma casona grande que começa na Rua dos Ingleses. Ou então começa na Rua dos Ingleses e termina na Rua dos Ingleses e termina na Rua dos Ingleses. Como você quiser. Pintura. Está querendo pintura? Olha só esses estandes de pintura. Esse estande aqui está maravilhoso. São só pintores catalogados, só artistas catalogados. E eu vou passar um preço pra você, ó. Essa série aqui, ó. Está vendo essa série? Sim, abaixo. Um desses quadrinhos aqui o senhor está fazendo por quanto? 3 de 4 mil cruzeiros. 3 de 4 mil cruzeiros. O senhor está falando pra mim que não paga nem a moldura esse preço. Não paga a moldura. Né? É folhada a hora essa moldura, não paga a moldura. Olha só que legal. Bom, vamos lá. Vou passar novamente o endereço pra você. Não esqueci. É a Feira Permanente de Antiguidades e Artesanatos Arte Center Paulista. Fica aberto de terça a sábado até a meia-noite. Você tem até meia-noite o horário de sobra pra você aproveitar. E no domingo eles abrem também das 9 da manhã até as 7 da noite. Rua 13 de Maio, número 870. E do outro lado é a Rua dos Ingleses, número 341. Bairro da Bela Vista, mais conhecido como Bixiga. Você já veio em muitas noitadas aqui, eu tenho certeza. Telefone 283-2669. Eu tenho certeza que você vai gostar desse lugar, hein? Artesanatos Arte Center Paulista.